CNN 360 está de volta, a gente retorna falando sobre segurança pública, segurança pública no estado de São Paulo e eu quero falar sobre aquela imagem que chocou, né, acho que todos nós nessa semana de um homem, um policial militar durante uma abordagem, simplesmente pega um suspeito e joga sobre, olha lá, ponte abaixo, a uma altura de 3 metros, tinha um córrego lá embaixo, né, o homem não se feriu, mas a conduta desse policial militar, ela foi absolutamente repreendida e o que aconteceu? A repercussão negativa desse caso gerou uma crise na gestão Tarcísio de Freitas, na gestão do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derriti e aí, no fim das contas, a conclusão no momento é, este policial militar está preso, então eu procurei o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derriti, agora, minutos antes de entrar no ar para trazer para vocês, e aí, o homem foi preso, né, policial militar, né, o senhor que sempre defende policial militar, policial militar foi preso, qual é a sua opinião sobre essa prisão? E aí, ele me disse o seguinte, esse é um recado claro de que não toleramos desvio de conduta, recado para a sociedade de que essa não é a postura de um policial que tem como missão principal proteger as pessoas. E aí, eu peço para voltar um pouquinho aqui a fala, só para dizer o seguinte, quando ele diz o seguinte, isso, quando ele diz o seguinte, não toleramos desvio de conduta, é, o que ele quer dizer? Claro, esse tipo de comportamento não será aceitável e quem fizer isso vai ser punido. E aí, o que chama mais atenção, na minha opinião, é quando ele diz, recado para a sociedade de que essa não é a postura de um policial que tem como missão proteger as pessoas, por que recado à sociedade? Porque está havendo um desgaste político na imagem da gestão e na imagem do trabalho que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo vem fazendo. Então, o recado à sociedade, a prisão desse policial militar como um recado à sociedade é a peça principal, não só na medida, como também nessa frase, nessas aspas que eu trago para vocês.